Oi, aqui é o Tavindes do blog Resenha de Sonhos e hoje a gente vai falar sobre o Rei Demônio. O Rei Demônio, da autora Cinda Williams Chima, é o primeiro livro da Saga dos Sete Reinos que está sendo publicado aqui no Brasil pela Cima de Letras. Essa saga então vão ser quatro livros, o segundo livro, A Rainha Exilada, já foi publicado aqui e o terceiro e o quarto está sendo prometido para 2015, então até o final desse ano a gente vai ter a publicação de todos os livros dessa saga. Eu comprei esse livro porque ele estava super barato, porque era de fantasia, porque eu gostei do título e ele acabou ficando um tempinho na minha estante parada até que eu fosse ler ele, eu li ele em março e antes de terminar eu já tinha mandado vir o segundo livro porque é muito, muito, muito legal. É uma fantasia, então como qualquer fantasia vai ter elementos mágicos e vai acontecer num universo diferente que é esses Sete Reinos. Esses Sete Reinos então é um universo que é dividido entre os Sete Reinos e o Sul está em guerra há muito tempo e o Norte é onde vive a nossa Rainha Mariana que é a herdeira do Trono Lobo Gris. O que é o Trono Lobo Gris? É uma linhagem de rainhas onde a mais importante delas foi a Analeia há mais de mil anos atrás. Só que a Analeia foi sequestrada por um mago muito poderoso que era o Rei Demônio. O Rei Demônio então sequestrou a Analeia, tentou casar com ela e se tornaram o rei desses Sete Reinos. Por isso que ele é chamado de o Rei Demônio. E porque ele era muito poderoso, chegou muito perto de acontecer uma tragédia. Então quando ele foi finalmente morto foi assinada a cisão. A cisão é um contrato que retira o poder da mão dos magos e faz com que jamais um mago possa novamente se casar com uma Rainha Lobo Gris e sentar ao trono. O que acontece? A linhagem das Rainhas é poderosa e ela é acima dos homens. Então a Rainha toma para si um consorte. No caso da nossa Rainha Mariana, ela tem um consorte dos clãs, que é quem hoje controla um pouco do poder dos magos. Por quê? Porque para um mago exercer o seu poder ele precisa ter um amuleto. Quem fabrica esses amuletos são os clãs. Então a partir da cisão, que é o nome que foi dado para essa aliança de controle dessa magia desses reis, os magos só podem receber o seu amuleto que é feito pelos clãs quando ele assume uma certa idade e vão para um lugar treinar para exercer sua magia e não podem se casar com as rainhas. Então isso permite que isso tenha uma segurança de que jamais um acontecimento, como que aconteceu com a Analeia, vai acontecer novamente. Nesse núcleo mais real, então, a gente vai conhecer a Princesa Herdeira, que é uma das nossas protagonistas, que é a Raíza. A Raíza é uma jovem que está prestes a chegar no seu aniversário de maioridade. Então ela está sendo preparada para esse aniversário e tem toda uma expectativa de quem a mãe dela vai começar a tratar ela para ela se casar, para criar uma aliança. Se vai ser com alguém do sul, porque o sul está em guerra e que possivelmente pode avançar durante o território. Então se ela casar com alguém do sul, pode ser que a guerra possa ser tratada. Se vai ser com alguém dos clãs para reforçar. Mas de forma alguma ela pode se casar com um mago. Só que o grão mago, que é o chefe desses magos todos, ele é o braço direito da rainha e ele está buzinando na orelha da rainha Mariana. Que talvez seja a hora de romper essa cisão. E essa aqui, ela não é uma princesa comum e essa foi uma das coisas que eu mais gostei nesse livro. Porque ela não é a típica princesa pobrezinha, coitadinha, que não sabe o que vai fazer. E que tem que escolher alguém para se casar e que acaba se apaixonando pelo carinha pobre que não pode casar com ela. Não. A Raíza é completamente diferente. A Raíza, ela é até meio... Ela é bem felizinha. Ela gosta de beijar os caras e ela não se importa com isso. Então ela já beijou um monte de gente e ela está sempre disposta a viver uma aventura. E ela está tentando cada vez mais se envolver na política e descobrir o que está acontecendo com o povo. Já que a mãe dela está cega para tudo isso e só está querendo ouvir o que o grão mago está passando para ela. Em paralelo com essa história, a gente vai conhecer o nosso segundo protagonista. Que é o Han Alistair. O Han Alistair, ele é um garoto pobre que cresceu na periferia dessa cidade onde existe o castelo. E ele tem uma irmã mais nova e uma mãe. E ele era meio que um cara que comandava uma gangue e tal. E era chamado de Algema, que era o líder da gangue dos trapilhos. Que era uma rua onde ocorriam os assaltos e roubos nessa cidade. Ele era chamado Algema porque desde que ele nasceu, ele tem em cada um dos pulsos um bracelete de prata. Esse bracelete de prata com certeza é mágico. Porque conforme ele ia crescendo, o bracelete ia crescendo e ia se ajustando ao corpo dele. E ele nunca achou ninguém que conseguisse tirar. E ele tentou muito porque ele sabe que como eram braceletes de prata, poderiam render um bom dinheiro para ajudar ele e a mãe dele. E então ele viveu nessa vida do crime por muito tempo, até que ele viu o quanto isso era perigoso para a família dele, para a irmã novinha dele. E ele acabou largando isso e pedindo ajuda então para uma família que é de um amigo dele nos clãs. Então ele vai para lá, ele tenta colher ervas, ele tenta encontrar pedras, ele tenta encontrar animais para vender e para render um dinheirinho para ele poder sustentar a família dele. E tudo isso foi indo muito bem, até que um dia ele saiu para caçar com um amigo dele, que é o Dançarino, porque eles têm nomes assim nos clãs. E ele e o Dançarino acabam topando com três magos que não deveriam estar ali, porque os magos são proibidos de entrar na terra dos clãs. Então eles batem com esses três magos e um desses magos é o Mika Bayer, que é o filho do Grão Mestre dos Magos. E o Mika então está portando um amuleto que ele não deveria portar ainda, porque ele não tem idade para praticar magia. E esse amuleto é esse aqui que está na capa do livro, que pertencia a ninguém mais, ninguém menos do que o Rei Demônio, o que é mais proibido ainda, porque todos os amuletos ou todas as coisas do Rei Demônio deveriam ter sido destruídos há mais de mil anos atrás, porque são peças muito poderosas de magia. O que acontece é que o Han acaba tirando do Mika esse amuleto e ele vai ficar com esse amuleto e vai ver que existe uma conexão entre ele e o amuleto. E a partir desse encontro, então, o caminho do Han vai começar a caminhar em direção ao caminho da raiz. E o encontro dos dois não vai ser nada do que um clichê pode ser, que os dois vão se apaixonar enlouquecidamente. Não, não vai ser isso que vai acontecer. Vai ser bem divertido e vai ser bem legal ver quando o caminho desses dois personagens se cruzarem. E também vai desenrolar uma história paralela dos dois seguindo caminhos diferentes, mas que podem estar levando ao mesmo objetivo, voltando ao mesmo lugar, já que o Han quer uma vida melhor pra ele, quer uma vida melhor pra família dele e a Raissa tá tentando descobrir o que o povo precisa e como ela pode ajudar esse povo que tá sofrendo tanto e tá sendo muito negligenciado pela mãe dela, que não olha pra esse povo e tá só ouvindo as picuinhas do grão-maco. Além desses dois personagens principais, a gente tem personagens quad-infantes muito importantes aqui, que é o dançarino, que é o amigo do Han, que é a mãe do dançarino, que é uma curandeira muito importante, a avó da Raissa, que é a mãe do pai dela, que é dos clãs, que é o consorte da rainha, também é uma pessoa muito importante e muito influente nessa história, o chefe da guarda real da rainha, do exército da rainha, é um cara muito importante nessa história, e ele tem um filho que é o melhor amigo da Raissa de infância, e o filho dele passou os últimos anos treinando na academia pra se tornar parte do exército e pra possivelmente no futuro assumir o lugar dele como guarda da rainha e servir, portanto, a Raissa. E quando ele volta então pra reencontrar aquela menina que não é mais uma menina, que já é uma adulta e que agora eles têm que servir a ela, então ela não é mais a amiga dele que ela era antes, esses personagens são muito importantes pro contexto do livro e eles vão se mostrar muito importantes ao longo da história. Eu gostei bastante de ter lido esse livro, eu adoro fantasia, não é mais mistério pra ninguém que acompanha o canal, e apesar de eu ter tido alguns pé atrás com esse livro, ele acabou me surpreendendo positivamente, o mundo é muito bem construído, a lenda desse rei demônio, as histórias, e apesar de ali pelo meio do livro já estar prevendo mais ou menos o que ia acontecer no final, e chegar no final e acontecer o que eu previ, eu não fiquei decepcionada, muito pelo contrário, eu fiquei feliz que o livro não seguiu pra um rumo que não era bacana e apresentou uma história legal, que abre um leque bastante bacana e amplo pra ser trabalhado no segundo livro. Então é isso, eu gostei bastante do Rei Demônio, super recomendo pra quem gosta de fantasia, é uma série que vai ser concluída esse ano, então não tem problema de, ah, o autor não escreveu ainda, então, ah, os livros não foram publicados no Brasil ainda, então tem tudo pra ser bacana e pra poder ser concluída. Eu recomendo porque eu gostei do universo, eu acho que essa história pode render muito ainda, eu já li a Rainha Islada, e provavelmente a próxima resenha que vai sair aqui no canal é desse livro, pra dar sequência ao Rei Demônio, então. Eu espero muito ler os próximos dois livros ainda esse ano, conforme eles forem saindo. Então é isso, se você gostou dá um joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, se você já leu o Rei Demônio, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse livro, e a gente se vê no próximo vídeo.